Pra quem é amigo do Zexu, sempre tem uma zoela, um ponto pra cantar. Então eu fiz esse ponto. Quer ser meu amigo? Pode vir. Quer ser meu amigo? Pode chegar. Quer ser inimigo? Aguenta aí, porque eu vou te derrubar. Quer ser meu amigo? Pode vir. Quer ser meu amigo? Pode chegar. Quer ser inimigo? Aguenta aí, porque eu vou te derrubar. Fizeram a mandinga querendo me derrubar. Fizeram a mandinga querendo me derrubar. Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar. Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar.